Vamos entender quais são esses benefícios e por que vale a pena você investir um tempinho para entender como pode sim ser beneficiado com esse parcelamento? Pois esse parcelamento visa trazer a tranquilidade para que você possa continuar optando pelo Simples Nacional. Tem uma situação que eu vou alertar lá no final do vídeo, você precisa acompanhar até o final para entender um alerta que eu vou dar, mas aqui, olha, vamos entender quais são os benefícios. Primeiro, você terá um desconto sobre juros e multas em cargos, em cargos advocatícios, em cargos do processo. Tudo isso é proporcionalmente, esse desconto vai ser proporcionalmente a queda do faturamento que ocorreu na sua empresa. Como é que você vai verificar isso? Olha, nessa segunda linha aqui, nós temos aqui o exemplo, por exemplo, de uma empresa que teve faturamento de 3 de 2020 a 12 de 2020, ou seja, de março de 2020 a dezembro de 2020 de 400 mil reais. Só que ela, comparando com o ano anterior, o ano de 2019, no mesmo período, o período de março a dezembro de 2019, ela tinha um faturamento de 1 milhão e 200. Portanto, fazendo esse cálculo, eu já deixei aqui a fórmula certinha, basta você substituir os valores, incluindo aqui, em primeiro lugar aqui, o faturamento que você teve durante o período de março de 2020 até dezembro de 2020, dividir pelo faturamento do mesmo período do ano anterior, ou seja, de março de 2019 a dezembro de 2019, e depois você vai diminuir por 1 e vai chegar a esse percentual de redução. Neste caso, nós temos aqui um exemplo, neste exemplo, da 67,67% de queda no faturamento. Muitas empresas estão nesse patamar, até que um patamar superior a isso. Vamos entender, para fins de idade, o que é? Existe uma dívida do Simples Nacional que é de 100 mil reais e também do Previdenciário 25. Por que eu estou dividindo essas dívidas? Porque lembra, a dívida do Simples Nacional, você pode parcelar em até 180 meses. A dívida previdenciária, por força da Constituição, o limite máximo é 60 meses.